Revista Art Deco promove e produz a primeira amostra virtual Art Deco, onde os grandes profissionais da decoração vão fazer homenagem a personalidades. Hoje nós estamos aqui em Porto Alegre com a arquiteta Marta Pons, que vai conversar com o doutor Victor Sorrentino. Vejam como foi essa conversa pessoal. Oi pessoal, eu sou a arquiteta Marta Pons. Fui convidada com muita honra para fazer uma amostra virtual, primeira amostra virtual pós-pandemia, já que a gente não pode mais ter as mostras presenciais, pelo menos nesse momento. Então é uma inovação bem legal que vai acontecer. E eu sou uma das profissionais que vai fazer a cozinha gourmet. E eu estou aqui com o meu homenageado, o Victor Sorrentino, e eu vou conversar um pouquinho com ele, ver quais são os pontos importantes que tem que ter em uma cozinha gourmet. Tudo bom, Victor? Tudo ótimo, Marta. Muito obrigado, primeiramente. É um prazer estar aqui com vocês. Imagina, é uma honra. Escorrar justamente a parte da cozinha que mais eu uso mesmo, né? Pois é. Então, o que é importante para ti ter em uma cozinha gourmet? O que é que tu gostaria? O que é que tu acha que, assim, uma horta, já que, né? Tu trabalha com isso, a alimentação, a saúde vendo pela alimentação. O que é que seria essencial para ti ter em uma cozinha gourmet na tua casa? Eu acho que talvez esse conceito deva crescer bastante, né, Marta? As pessoas estão se dando conta da dificuldade que é a gente ter saúde sem a gente prestar um pouquinho, pelo menos, atenção no que a gente come. Então, a cozinha tem que ser um lugar muito agradável, né? Claro. Ainda mais uma cozinha gourmet, que supostamente a gente vai utilizar ali os donos da casa mesmo, né? Vão utilizar mais. Eu acho que uma cozinha gourmet, ela não pode faltar algum local que remeta à natureza. Para não ser aquela coisa fechada. A gente passa o dia inteiro dentro dos escritórios fechados, né? Eu gosto de coisas mais verdes dentro. Sim, eu sei que existem possibilidades de fazer essas hortinhas dentro também. Acho bacana isso. E acho legal que seja um espaço não fechado, o mais amplo possível, dentro do que dê para fazer, né? E com essa perspectiva de integrar com a casa. Porque, volto a dizer, né? Se é um local que a gente deve gastar mais tempo ali, não só com amigos, mas até mesmo com família mesmo, né? Sim. De tentar levar essa mensagem para os filhos, né? É, a cozinhar junto com os filhos também. Acho que é uma coisa que é legal, né? É legal, a gente sabe que é uma das estratégias para que as crianças passem a gostar de comidas diferentes, né? Elas fazerem. Então, eu acho que um espaço gourmet deveria ter isso pensando em amigos, que todo mundo pensa, né? Receber pessoas. Mas, principalmente, o dia a dia mesmo. Que dê vontade da pessoa chegar do trabalho de noite e estar ali. Sim. Se não tiver um ambiente. Se é um lugar de convivência. É. Se for um espaço fanchado, sem verde, sem... Se não é convidativo, né? Eu acho que é isso aí mesmo. E me conta uma coisa. Estilo, o que que tu gosta? Cores, materiais. O que que tu acha que seria uma coisa legal, assim, para tu ter na tua casa? Um espaço gourmet. Eu gosto, assim, de ambientes claros. Eu não gosto de coisas muito fechadas e escuras. Mas sabe que a natureza, ela é clara mesmo, né? Durante o dia, que seria o momento que nos nossos seres humanos estaríamos mesmo preparando alguma coisa para fazer. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que alguns coloridos poderiam ajudar. E eu não sei se esses coloridos, mais em forma das próprias panelas coloridas, que ficam bonitas, né? E talvez alguma coisa que chame o rústico também, sabe? Eu gosto disso, né? Já que os elementos da natureza, estamos falando de madeira, estamos falando de verde. Talvez alguma coisa rústica, assim, pensando... Eu sei que deve ser complicado, né? Mas tu imagina a cabeça de cliente, isso aí. É, isso aí. Vai me dizendo que eu vou tentar criar o mais próximo da tua ideia. Porque eu gosto da modernidade, mas eu acho que aquela coisa, sabe, que remete à Itália mesmo? Aquela coisa de a gente estar ali dentro... Cozinha da nona. Isso. Nos traz esse carinho, esse conforto, vontade de estar ali e relembrar os momentos que a gente teve em família. Que nós, ainda, nossa geração, ainda esteve em família, com os avós, né? Sim. Que não sei se essa geração vai ter. Ai, legal. Gostei. Já me ajudou. É possível fazer desse jeito tudo assim? É possível, claro. Tudo é possível. Tem alguma cor, assim, da tua preferência que tu gostaria que tivesse pontuado? Olha, acho que não tem não, Marta. Eu gosto de claro, né? Então, se for um claro, com um marrom, com um verde... Ah, eu sou muito da natureza. Eu não sou natureba, mas eu sou muito da natureza. Eu acho que já fecha bastante com isso. E alguns detalhes em vermelho, talvez, porque eu gosto dessas panelas vermelhas, né? Então, eu já fechasse. Ah, legal. Então, tá. Então, vamos encerrando por aqui. Quando eu tiver alguma... Já um início de um projeto, um anteprojeto, que a gente chama, eu vou te mandar pra todo mundo dizer, olha, é por aí, não é, tô gostando. E aí, espero que o público goste do resultado. E aí, tchau, 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 tchau.